Esse é a funk fluente, quem não conhece tá sem internet O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein, o Coutinho É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, nós ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto e faz story com os bandidos que te sustentam seu peito Eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apês, sete piranhas, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surto O barão roncando com as frose do Onifan Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugada paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil Tem SP, BH, Porto Alegre ou Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Phil Tacando uma chanela abusada, começa a gata do fogo bombom Nós sabe que o rio não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rio e o pai, vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o pique, zo passa no cartão Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebê, atura ou surta E SP, MC Paiva, linda nos periféricos De onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí, parva? Agora você conheceu a verdadeira revoada, né? Calma aí, que tem um parceiro querendo encontrar Calma aí, te chota aí no telefone E aí, tubarão, cadê a revoada? Diretamente é... Restante, Lafax Restante, Lafax É o Potim Então pega a visão Esse é a Funk Fluente Quem não conhece tá sem internet, pô